Quando eu te conheci Sabia que ia ser assim Você querendo mais de si E eu querendo mais de mim Os longos papos de uma noite Explicações banais Chavões e frases feitas Histórias sem finais Então eu te proponho Um pouco mais que um sonho Cada um no seu papel E um quarto de motel Momentos são momentos Nada mais não deixam pistas Porém o amor que fica É o que acontece à primeira vista E o depois é só depois E nada mais que inesperado E o momento pra ser bom Só deve ser assim roubar E agora explicações Então eu te proponho Um pouco mais que um sonho Cada um no seu papel Cada um no seu papel E um quarto de motel Momentos são momentos Momentos são momentos Nada mais não deixam pistas Porém o amor que fica Porém o amor que fica é o que acontece A primeira vista E o depois é só depois E nada mais que inesperado E o momento pra ser bom E o momento pra ser bom Só deve ser assim roubar Então eu te proponho Então eu te proponho Um pouco mais que um sonho Cada um no seu papel E um quarto de motel Então eu te proponho Um pouco mais que um sonho Um pouco mais que um sonho Cada um no seu papel E um quarto de motel Então eu te proponho Um pouco mais que um sonho Cada um no seu papel E um quarto de motel Então eu te proponho Uma saudade que é pungimada Que só te engrada longe de ti Em um suspiro triste sem termo Vivo no ermo desde que parti Pira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Só vejo estranhos, meu terço amado Que ao teu lado, o que eu perdi Poucos se importam com teus encantos Que eu amo tanto desde que nasci Pira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente O filho ausente a suspirar por ti Tem outras plagas que vale a sorte Prefiro a morte longe de ti Adoro os prados, os horizontes A terra e os montes, que vejo em ti Pira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Ninguém compreende a grande dor que sente 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto